A Polícia Civil de Piracicaba, por as circunstâncias da morte de um jovem de 22 anos, atingido por cinco disparos depois de uma troca de tiros com policiais militares. O rapaz é suspeito de roubar uma farmácia. A Letícia Alves tem todas as informações direto de Piracicaba. Boa tarde, Letícia. Boa tarde, Karina. Boa tarde a todos. De acordo com o boletim de ocorrência, o jovem de 21 anos teria roubado uma farmácia na região do bairro Santa Terezinha, em Piracicaba. Os policiais foram acionados para atender a esta ocorrência e o indivíduo acabou fugindo. Os policiais, então, iniciaram uma perseguição e foram recebidos a tiros. Eles, então, revidaram e o jovem acabou morto depois de ser atingido com cinco disparos. Com ele, foram encontrados R$ 300,00 em dinheiro, uma carteira do tipo porta-documentos e uma arma calibre .38, que estava com seis cartuchos. Dois estavam deflagrados e quatro estavam intactos. A arma dos policiais também foi apreendida pela perícia. O corpo do jovem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal e as investigações seguem pela Polícia Civil, Karina. Obrigada, Letícia, pelas informações ao vivo, direto de Piracicaba.